Fala amantes do futebol, beleza? No vídeo de hoje vou trazer para vocês alguns lances bizarros e inacreditáveis, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, agora sim fique com o vídeo. Sebera são in! E Sebera são em! Manchester United! Um pouco mais tarde... De Gea, oh, que sempre muito parecido! É em? É! E é a idade! Sim, Nasir é 2º! Luz de frente, ótimo pique! Eles têm de fazer! E um erro de Ransdelt. Al Qaraz, scores! Estão silenciosos! Um ataque para o Juventus em busca de um efeito de gol. Ele está sendo dribado por Mancini. E é uma straight red card para Mois Keen. Ele tem apenas sido introduzido segundos depois de sair. Vamos ver a melhor look agora. Mais ou menos, ele fica mais fácil aqui. Fernandes, Ando Fernandes e Micales, são os dois verdadeiros benefícios. Messi com eles ao lado do lado direito. Se ele estiver contra o defender, ele pode ser 1-0, e ele... Oh! Eduardo Martínez! Ele começou a chorar, e, infelizmente, ele perdeu uma abertura. Niko, um lado direito, ele está indo... De Liga. Daniel Upamecano. Ele perdeu uma abertura, terceiro errore, e aqui está Haaland. Opa, que vem o terminado. Ele levou a abertura, o cabezazo! Gol! 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 E o golfeiro, ele vai para o lado da 1. O Palo, um derrubado, o árbitro é o héroe do Toluca, não pode ser, o árbitro saca a pelota, extraordinário, Palma, Toluca. ...significant halftime change, Steven Gerrard has come on. I'll tell you something, that's a good job Marta never knew, actually. I don't know, bring in. Who's the senior? Oh, he's getting a record. The end of the road for Steven Gerrard in this fixture. His final appearance. His speed onside. He's not gonna get out. I don't think he knows. He doesn't know. No one should tell him. Olha, 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 olha! Ele está tomando sua roupa. O refe está em problema. Ferenberg está em proteção. O que é o que ele vai fazer com isso? Eu acho que ele vai botar o refe em. É um absoluto pantomime! O jogo! Ele poupa sua mão. O que é o momento? A bola foi lançado para Duda. O que ele colocou. E o Steve Kirk, o defender, tipped ele para o poste. O que é o que ele colocou. O salva arasada doku alamadou. Agora, o fena de atingir. Marcavo! 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 O que é o balão? O balão? O balão? O balão é fora de jogo. É fora de jogo. A luta de balão. Balotelli vai fazer o 2. Amorão? Você é louco? Mariano Balotelli. E ele está tendo boas para isso. É um pouco desrespecável, eu acho, para a L.A. Galaxia. Um pouco? Esse é o que o Balotelli está fazendo. Olha lá. Esse é um problema aqui. Cari Maguire! Alex Tenez está tentando. O balão! 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 Amor! O balão! Flaps it home with his hand, showing his frustrations, thinking that maybe a foul could be there, but a smile on his face. Here's Messi from a distance! Off the woodwork! And Mbappe hits the other! Come on, buddy! Guys, do you mind? Thank you. Thank you. Thank you so much for watching. Subscribe, like, comment, share a lot to help me. Don't forget to hit the notifications so you don't miss any video. So, man... This trend of project is complicated. It's very complicated because it's the first step, man. It's the first step. You've got to know, and the first step, it's a big step, it's a big step. And it's a big step for you. que você vai fazer tá ligado se você for abrir uma loja de roupa os primeiros clientes demora aparecer cabeleirei de barbearia mesma coisa tudo primeiro o primeiro passo é complicado é por isso que as pessoas fracas desiste no primeiro passo que pessoas fracas que é o que resultado rápido e pessoas fortes sabe que o resultado ele vai demorar mas ele vai chegar ela tem essa convicção entendeu então cara seja um cara forte você sabe que vai dar certo é só você ter um pouquinho de paciência e entender isso a hora que você vê puta vingando acabou aí para conversar que você vai ter que marcar a hora tá ligado então é só você ter um pouquinho de paciência e esperar só espera molequinha que vai dar tudo certo você é inteligente você é forte que é batista entendeu